Tem um caso lá que chegou uma senhora, né, e a filha dela havia falecido, muito jovem, e era de aniversário da filha dela, e ela estava decidida, naquele dia, se ela não tivesse um acolhimento, ela ia suicidar. Nossa. Então, quando ela chegou, eu estava lá na sala de atendimento, e eu estava com o Rony. Aí o Rony falou assim, vamos socorrer essa, e eu não sabia de nada. Ele falou, vamos socorrer essa mãe, eu vou entrar hoje, colocar o senhor num trânsito, você vai receber uma entidade, a filha dela vai conversar com ela. Ele falou, senhor, o que manda? Eu falo assim, senhor, o que manda? E ela veio e conversou com a mãe, deu detalhes para a mãe. Depois que a mãe falou, se eu não, hoje eu vou falar a verdade com vocês, se eu não conseguisse, eu não ia dar conta, porque é aniversário dela. E saiu numa felicidade, hoje é espírita, a família está todo mundo já buscando, sabe? Mas teve várias mensagens. Ela teve momentos difíceis na vida, deprimiu, teve a questão... Então, a espiritualidade, ela socorreu ela para aquilo ali, e a filha estava pronta. A filha tinha condições de escrever para comunicar, mas a filha achou melhor usar a minha fala. Então, até o sotaque é mais seminil, aquela voz mais melodiosa. Sem perder, a gente não perde o tempo, não tem como, mas a mãe ainda falou, é minha filha. E no final, eu pedi ela um abraço. Isso depois, ela que me... A psicóloga que trabalha comigo aqui na rua, José, aconteceu isso, foi a coisa mais bela. Porque nem sempre eu trago a consciência, sabe? Às vezes eu não sei nada que aconteceu. A consciência fica onde nessa hora? Tipo assim, apaga? Tipo que você estivesse dormindo? É, mais ou menos assim, é um transo mais profundo, né? Então, eu afaste bem do corpo. E quando você volta, você fica cansado? Às vezes sim. Às vezes eu volto cansado. Porque o trabalho, esse trabalho, ele começa às nove horas da manhã, no sábado, e vai até às vinte e uma, vinte e duas horas. Nossa. Atendendo todo mundo, o dia inteiro. Nossa Senhora. Só para para almoçar. Uma hora e uma hora de almoço, quando dá. Tem hora que eu chego muita gente, é muito sofrimento, é muito sofrimento. Todo sábado nós estamos lá fazendo esse trabalho. Nossa, é muita coisa mesmo, então, hein? Mas a maior alegria minha é esse trabalho. Dá uma força para a gente, você saber que está podendo ajudar as pessoas. Assim, eu vi nos filmes, a gente lê por aí, que a caridade é um dos caminhos dessa evolução espiritual. Isso. Eu acho que caridade está faltando um pouquinho para alguém. Tem muita gente extremamente bondosa e caridosa no mundo, e isso é muito legal. Muito bom. Mas, às vezes, é bom levar, até bom que você esteja aqui, para a gente poder levar essa palavra sobre a questão da caridade para as pessoas, porque é bom levar, sabe? A internet tem que levar, mas tem muita coisa na internet que leva, né? As fotos. A caridade aqui é justamente a espiritualidade nossa. Então, a caridade, eu gosto muito de uma questão do Livro dos Espíritos, até decorei essa questão, que é a questão de 886 Livros dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito lá, um dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como compreendia Jesus? Olha que pergunta. Fala, benevolência para com todos, indulgência com as faltas à lei e perdão das ofensas. A caridade para Jesus é isso. Então, se eu for dar alguma coisa, eu tenho que dar com benevolência, para não ferir a pessoa. Eu tenho que ser indulgente, não divulgar a falta dele e perdoar, às vezes, ele não vai nem agradecer, porque quem não sabe lidar com essa falta de compreensão do outro, não dá para trabalhar com caridade, não, porque muitas vezes a gente vai ver isso, sabe? A pessoa ainda te critica. Então, é o que Jesus ensinou, né? Perdoar aqueles que usam, né? Então, a gente tem que aprender isso. Ah, com certeza. Lá, sei lá, vai muita gente de todo lado. Eu vi essa série que passou no Fantástico, há um tempo atrás, eu vejo o Globoplay, sabe? Eu vejo a Renascer, que eu estou vendo agora. Globoplay. Eu vejo a Renascer e na Fantástica eu vi aquela série que passou, o João de Deus e tal, que era uma vertente... É, mas João de Deus não é espírita, não. É, não. É, não? Não. O que ele é? Eu não estou ligado. O João de Deus era... Ele era espiritualista. Espiritualista. E por ter a mediunidade, ele tinha esse potencial. Porque o que aconteceu com os judeus, a gente viu aí, no princípio, o trabalho dele era muito sério. Então, ele tinha a presença espiritual superior mesmo, viu cura. Mas depois ele não deu conta. É um ser humano, né? Que a gente tem que respeitar, tem misericórdia dele. Então, ele sucumbiu aí, os espíritos superiores já afastam. Você falou que o João de Deus era o quê? Você falou? Ele é espiritualista. Qual que é a diferença? É, porque a doutrina espírita, nós seguimos a codificação kardeciana. Então, a Anapal está ali mesmo, tá? E ele não. Ele tinha as imagens, ele misturava o catolicismo. Então, mas o espiritualista, porque ele tinha mediunidade, ele acreditava no mundo espiritual, como a igreja católica. Você vê lá, o filme, você vai ver lá, ele, aquelas orações, a doutrina espírita, as vestas do mundo branco. Não, lá não. Na doutrina espírita não tem isso, não. Não tem os aparatos, não tem nada, não. As orações, são orações curtas, as coisas simples. Não tem aquele ritual, não, sabe? Mas ele fez, no princípio, ele fez um trabalho muito bonito, assim, que merece todo o respeito, carinho. E a gente tem que até lá, o mundo inteiro. Tem a Oprah? Vem. A chuta, né? Porque a gente não pode, porque a gente pode estar sujeito à queda, né? Ninguém tá aí dentro. Porque eu vi uns vídeos, pessoal, né? Que é especialista, eu não entendo nada, mas o pessoal falando, não, ele realmente, ele tinha mediunidade, só que ele tinha um outro problema. É, foi ali, que é a falha humana, foi a falha humana que pegou ele. Então, ele merece todo o nosso respeito, sabe? É o Jesus disse, né? Que aquele que tivesse em pecado, que tivesse em pecado, a tira a primeira coisa. A gente não pode, né? Então, eu respeito, mas ele não era espírita, né? Era um médium. Então, a mediunidade tá em todas as religiões. E aí, né? Obrigado.